Fala aí, torcedor. Bem-vindo ao canal Porco Raiz, o canal do Porcão. O Porcão é esse aqui, o Léo Neto, que vos fala. Faço um trabalho aqui no YouTube há mais ou menos três anos e meio. Consegui angariar 52 mil inscritos nesse tempo. Já dei algumas paradas desmotivado e desanimado com o YouTube, com as pessoas que consomem o nosso conteúdo, porque hoje em dia a coisa está assim. Se você fala o que as pessoas querem ouvir, elas se consomem, né? Às vezes não consome, mas se você fala o que está alinhado com elas, beleza. Agora, se você quer trazer discussão, quer abrir a cabeça das pessoas para opiniões diferentes e divergentes, você não serve. Então, hoje em dia está muito fácil, né? Vou jogar esse fora porque o outro ali fala o que eu quero ouvir. E normalmente hoje está assim. As pessoas querem o que lhes convém e não um debate saudável, né? É isso que acontece. Então, o que a gente tem é isso, tá? As pessoas, elas querem ouvir aquilo que lhes interessa e não o que lhes agrega, né? E não o que traz enriquecimento cultural, o que agrega o debate, né? O que abre a cabeça da pessoa para novas ideias. Nós somos seres mutáveis. A todo momento nós estamos aprendendo coisas novas. Mas para a grande maioria de Enzos que consomem vídeos e que consomem futebol hoje, aqueles que lotam lá o estádio do Allianz Parque, que pagam 400 mangos, 300 mangos no ingresso, né? A grande maioria de Enzos, para eles, o que interessa é ouvir o que eles querem. E o que eles não querem vem de um velho gagá ou de uma pessoa que não tem mais nada a ver, enfim. Eu estava para desistir, mas eu não desisti, não. E desculpem até o teor desse vídeo que está um pouco pesado hoje. Está muito pesado. Vamos lá falar do jogo? Parar de falar do canal? Que para vocês, obviamente, o canal também não interessa. Interessa para mim, tá? Mas vamos lá. O que eu vi ontem? Eu vi um internacional que gastou 100 milhões, né? Para montar um time interessante. Realmente montou um time bastante interessante. Mas não é um time imbatível e não é o melhor time do Brasil. Eu julgo que, tecnicamente, o Palmeiras ainda é melhor do que o Internacional. Fácil. Só que, taticamente, levou um nó e não conseguiu jogar. Amarrado numa marcação individual, num espelhamento, né? Onde todos os homens do Internacional tinham quem marcar. A famosa marcação homem a homem. O Abel, infelizmente, não enxerga isso, né? Ele prefere dar valor ao jogo anterior, que estava com o gramado pesado, alcançasse o físico dos jogadores. Depois, ele jamais enxergará e admitirá que ele leva nó tático a toda hora, né? Porque ele tem as convicções dele muito alinhadas e ele não gosta de ser contrariado. Isso já está mais do que claro. Tanto que, quando um jornalista faz uma pergunta que ele não gosta, né? Ele fica irritado, né? Ele fica muito irritado. Ontem mesmo, depois que ele colocou o Rômulo, o Rômulo deu um chute. Já no finalzinho do jogo, um chute de fora da área, que eu achei muito legal. Porque no Palmeiras, raramente se chuta de fora da área, porque ele não gosta. E a cara que ele fez, a televisão mostrou a cara que ele fez. Ele olhou o chute, o chute foi pra fora, sai um metro e meio da trave, normal, foi bem de longe. Ele virou e fez aquela cara. Aí, a bicicleta do Rony, ele aplaudiu, né? Uma outra jogada do Estevão, ele aplaudiu, assim, nitidamente a gente percebe no Abel as coisas que ele não gosta e que ele fala pro time. Não faça, não faça. E esse não fazer nem sempre é o correto. Pra mim, o Abel tem errado muito. Eu acho que o que a gente tem que parar de fazer é endeusar pessoas. Porque pessoas vêm e vão, né? Pessoas são contratadas pra executar o seu papel e aparece uma proposta, uma outra coisa e elas vão embora. Elas estão cagando e andando pro Palmeiras, entendeu? Todos esses profissionais que estão aí estão cagando e andando, né? O próprio Andy, que saiu aquela baita proposta do Real Madrid, o cara foi embora, né? Então, gente, a gente tem que dar valor pro nosso time, não pras pessoas que estão lá. A partir do momento que a pessoa tá sendo paga e não está fazendo a sua função de acordo, ela tem que ser cobrada. Eu acho que é hora de cobrar o Abel Ferreira ou a Dona Leila Pereira, né? É parar de endeusar tanto e dar que é o Deus, é o Deus do futebol. Mas ele não tá entregando. Aliás, a gente vem vencendo aí na sorte já há um bom tempo e isso bota um pano, né? Na situação real. E a situação real é essa aí. O Palmeiras não consegue jogar quando bem marcado, quando tem um time de qualidade do outro lado. Então, o Palmeiras vem nessa pegada. E eu não tenho medo nem vergonha de falar isso, não. Ó, Rafael Veiga. Ele tá dormindo em campo, Rômulo pedindo passagem. Pelo amor de Deus, Abel Ferreira. Dá um banco para o Sr. Rafael Veiga pra ele pensar um pouco na vida, porque ele tá dormindo, tá? A Nibble também ontem não jogou bem. Richard Hughes deitando, deitando. É o único cara. Ontem eu vi ele fazendo uma saída de bola errada. Saiu na direita dele. Saiu errado, deu um passe errado ali no meio do campo. E ele percebendo isso, imediatamente ele já veio correndo atrás. Atravessou o campo pra retomar essa bola e retomou. Então você vê. Essa é a pegada que tem que ter, né? E não a pegada dos outros que ficam dormindo. O Sr. Hendrick é um cara que resolve, mas ele anda metade do tempo. Ele fica andando em campo, passeando. Vai lá e pra cá, vai pra cá, vai pra lá. E olha, né? Aquela pose, né? Pá, aquela golinha levantada. Joga muito, joga muito. Mas é um pavãozão, né? Quando quer jogar, resolve. Mas não quer jogar toda hora, né? Essa é a minha opinião, tá? Fraco Lopes. Fraco Lopes passou umas bolas na frente dele. Umas duas ou três no primeiro tempo. E se ele se esforçasse um pouquinho, ele chegava. Mas ele não se esforçou. Fraco Lopes, né? Aí ele pega e troca. Ele troca no segundo tempo. Ele não volta trocado. Ele insiste no time, né? Insiste no time. Piqueires tomando bola nas costas direto. O Wesley deitando em cima dele. Deitando, deitando. Seu Piqueires mal no jogo, né? Pra mim, eu já teria colocado o Vanderlan. Vanderlan que parece que vai ser negociado na barca do Palmeiras aí no meio do ano. Eu não negociaria. Mas Vanderlan, pra mim, joga muito mais do que o Piqueires. Na minha opinião, joga muito mais. Tem muito mais futebol. Piqueires só tem nome, né? Quando ele quer, ele faz alguma coisa. Mas na maioria dos jogos, tá numa tirista do caramba, tá? E aí ele, o Abel, no segundo tempo, ele troca. Ele tira o Rios, que é um cara que tava jogando pra caramba. O cara que tem mais sangue nos olhos, ele troca e põe o Gabriel Menino. O Gabriel Menino. Pelo amor de Deus, Abel Ferreira. Coloca o Estevão, que tudo bem. Estevão é um jogador, um grande jogador. Tem que amadurecer mais, né? E tem que ter alguém pra jogar com ele. Que nem, não adianta isso. Que nem, tira o Lázaro, põe o Estevão. Mas por que o Lázaro não joga mais? Muitos falaram, e eu já li isso. Ah, o Lázaro só vira de costa pro gol do adversário e volta a bola. Recebe e volta. Por quê? Porque ele não tem como jogar. Porque ele tá marcado. Porque tem dois em cima dele, às vezes triplica a marcação. Ele vai fazer o quê? Sozinho contra três. Vai partir pra cima dos três? Um, dois, três, drible, entrar e marca. Ó, ninguém se aproxima pra jogar com ele. Ele tá sozinho na lateral esquerda. Aí vem o Piqueires mais atrás, recebe a bola. Se ele se projetar, o Piqueires não vai acompanhar, porque não tem essa visão. O Piqueires, ele só sabe fazer isso. Correr pela lateral e cruzar. E ainda cruza mal. Ele não sabe fazer mais nada. Às vezes ele faz um pacão, né? Em diagonal e chuta. E às vezes ele tem sorte em marcar. Às vezes. Mas não é qualidade. É sorte. E a gente tem que parar de pensar em sorte. Porque essa sorte não vai nos levar a nada em 2024. Os outros times estão preparados, né? Pra cortar e eliminar essa nossa sorte. Prestem atenção no que eu tô falando. Por que que o Luan não tem jogado no lugar do Gustavo Gomes, que não voltou bem da lesão? Tava muito mais firme o Luan. Não tá jogando. Por quê? Porque, né? Quem tem crachá com mais tempo de casa, joga. Quem chegou agora, né? Se chegar o Messi agora no Palmeiras, ele não vai jogar, tá? Se chegar o Mbappé no Palmeiras, ele não vai jogar, tá bom? Ok? Se trouxer o Neymar, o Neymar não vai jogar. Ah, mas tá voltando de lesão, né? Tem que... Pelo amor de Deus, gente. Que absurdo é esse? Aí os Enzos falam assim. Ah, Arena Barueri, Arena Barueri. Ah, não dá pra jogar lá. Eu quero jogar no Allianz Parque. Na Pompeia, Turia Sul, né? Enfim. Eu acho que o time que joga, joga no Allianz Parque, no Pacaembu, na Arena Barueri. Ele joga em qualquer lugar. Em qualquer lugar, desde que tenha uma condição adequada, né? Um campo onde a bola rola. E em Barueri a bola rola. Ok? Então, gente, para com esse mimimi, esse chororô. Que tá cansando. Tá cansando. Ah, pô, você tá forçando. Uma derrota no Brasileiro no segundo jogo. Claro, a gente alerta quando há tempo. Porque lá na frente não vai ter mais tempo. E aí, as águas vão rolar. Né? Garrafa cheia, não quero ver sobrar. É isso, ó. Palmeiras tem, no dia 21 do 4, Flamengo em casa com o gol norte reduzido. Né? Então, você já imagina, né? Como vai ser a pedreira. Vai ser pedreira. Aí, depois, no meio da semana, quarta-feira, tem o Del Valle lá no Equador. Que é um time também que preocupa. E na volta, a gente tem o São Paulo no Morumbis. Enfim, Abel. Você vai ter que rebolar, meu amigo. Vai rebolar. E rebole, viu, Abel? Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Você não tá vendo os adversários. Põe filminhos dos adversários pra você assistir. Aí, você fica lá assistindo. E faz alguma coisa melhor, Abel Ferreira. Porque tá na hora de você ser cobrado. Porque você, ultimamente, só tá sendo endeusado. E muito jogador que é titular, ó. Ó. E vocês estão querendo fazer barca aí com alguns jogadores que, às vezes, dão conta melhor do que quem tá de titular, só porque é medalhão. Vamos acordar. Avante, palestra.